O Benfica foi sorteado no Grupo E da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, o Ajax e o AECAPA. Mas quais são as possibilidades dos encarnados? Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipa da Luz. Não esqueças de deixar o teu gosto neste vídeo e subscrever este canal se ainda não o fizeste. Muito obrigado a todos pelas mais recentes subscrições, vocês têm sido incríveis e têm dado muita força para continuar a lutar para aumentar e melhorar este projeto. Neste vídeo vou analisar os adversários do Benfica na Liga Milionária e fazer uma previsão das possibilidades das águias na qualificação para a fase eliminar. O Benfica calhou no Grupo E com os alemães do Bayern de Munique, os holandeses do Ajax e os gregos do AECAPA. Na cerimónia que decorrou no Mónaco, os encarnados ficaram no pote 2 e, apesar de terem o colosso alemão, acabam por ter alguma sorte no sorteio da fase de grupos da Liga Milionária. Recorde-se que as águias, para chegarem aqui, precisaram derrotar na qualificação os turcos do Fenerbahçe e os gregos do PAOK. A final da Liga dos Campeões está marcada para 1 de junho de 2019 no Estádio Metropolitano em Madrid. O grande favorito deste grupo é naturalmente o Bayern de Munique, que tem toda a capacidade de conseguir as seis vitórias. Uma equipa recheada de estrelas que agora é treinada pelo técnico Niko Kovac. O guardião germânico Mário Neuer é uma das grandes estrelas dos hexacampeões alemães, que tem no polaco Robert Lewandowski, o grande goleador. Thomas Müller, David Alaba, Frank Ribery, James Rodriguez, Arjen Robben, a lista de craques é infindável. De facto, a equipa tem poucas fraquezas e os dois jogos dentro dos alemães não vão ser nada fáceis. Este também vai ser o reencontro de um jogador bastante acarinhado pelos adeptos encarnados, o médio Renato Sanchez. Os holandês do Ajax partem como o grande rival do Benfica na luta pelo segundo lugar. Como é tradição, o Ajax conta com uma equipa recheada de jovens talentos, como é o caso de Frank de Jong, David Neres e Marcin Leite. Além disso, o técnico Eric de Jong conta com os experientes Dallin Blinde e o goleador Kanshan Rutelaar. O antigo goleão Zachary Labiad faz parte deste conjunto também. Teoricamente, o Benfica deve conseguir conquistar os três pontos em casa e o encontro da Amsterdão é provavelmente o desafio que pode vir a decidir a vice-lederança deste grupo E. Por último, o AECAPA, que é, na teoria, a equipa mais fraca do grupo. A equipa helénica, que foi campeã este ano na Grécia, tem uma qualidade muito semelhante ao do PAOK. Apesar do ambiente sempre complicado em Atenas, o Benfica tem tudo para conseguir os seis pontos neste duplo confronto. Salvar que o AECAPA conta nas suas fileiras com dois jogadores portugueses, o defesa Hélder Lopes e o médio André Simões. O começo do sorteio no Mona começou mal, com o Benfica a calhar no grupo do Colosso Alemão, mas acabou bem. Definitivamente, este grupo foi bastante simpático para o Benfica e a equipa portuguesa tem tudo para conseguir a passagem à próxima fase na segunda posição. O Bayern está numa liga acima, mas tanto o Ajax como a AECAPA são adversários completamente ao alcance dos encarnados. O plantel das águias foi reforçado e parece-me preparado para este desafio. Agora é esperar que a bola comece a rolar. Destaque também para as viagens curtas, que acabam por ser outro aspecto positivo. Agora quero saber a tua opinião sobre o sorteio da fase de grupos. O que acharam do grupo é? Quais são as vossas expectativas para o desempenho encarnado? Qual acham que vai ser o jogador do Benfica a destacar-se mais nesta fase? Adorava saber qual é a tua opinião, portanto não te esqueças de deixar na caixa de comentários. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 Minutos da Benfica. Se gostaste do conteúdo deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. Além disso, também podes carregar no sino para receber as notificações sempre que eu publico um vídeo novo. No 5 Minutos da Benfica, podes acompanhar os grandes momentos da equipe encarnada, portanto se queres ficar a parte de todas as novidades, continue a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações esportivas!